Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo chegando no canal, gente! Hoje é segunda-feira, vim aí com mais um vídeo pra vocês e o vídeo vai ser fazendo canjica, gente! Tô morrendo, vontade de comer canjica, né? E aí eu vou fazer essa canjica. E vai ser hoje, gente! Eu vou colocar umas horinhas de molho, né? E depois eu vou colocar na pressão, tá bom? Então bora me acompanhar aqui, gente! Já arranquei o saquinho, ó, desse aqui da canjica da Ciamato, né? Ó, acabei de abrir, gente, coloquei aqui. 500 gramas. E aí, vou fazer canjica. Vou colocar de molho aqui. Dá uma loja, gente! Gente, vou deixar de molho. Agora são 5 e 27, né? Vai ficar aqui de molho, eu não sei até que hora. Provavelmente eu vou deixar umas 2 horas ali, ou 1 hora. E já volto aí depois, dando continuidade aí na minha canjica que eu vou fazendo e vou compartilhando com vocês. Tá bom? E é isso, gente! Até daqui a pouco! Olá, meus amores! Voltando aqui, gente! Já se passaram 3 horas que eu coloquei a canjica de molho. Gente, vou fazer com 3 horas, tá? Sempre eu deixo de um dia para o outro, né? Mas andei pesquisando, posso também cozinhar aí, deixar umas 3 horas. Ou mais, quem puder deixar 6 horas, 7 horas. Como eu estou gravando o vídeo e eu estou com vontade de comer com a canjica, né? Deixei 3 horas. Nessas 3 horas, tirei um cochilo, gente, deitei que eu tava tão cansada, com dor de cabeça. Tomei um remédio, deitei, dei umas cochiladas. Deixei um pouquinho no celular, se ensinou as amigas aí na plataforma. E agora é hora de fazer a minha canjica aí. Estou esperada, né, gente? Vou procurar uma panela. Eu acho que vou cozinhar uma panela bem grandona para ter um espaço aí bem top, né? Então, vou pegar uma panela de 7 litros, gente. Ó, vou fazer nessa panela maior que eu tenho. Vou dar uma lavadinha nela, porque só tem que eu não uso ela. E aí, vamos que vamos, né? Fazer aí uma canjica deliciosa. E aí, gente, eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo dessa canjica aí. Tradicional, cremosa, tudo de bom. O que vai faltar nessa canjica, gente, é o coco ralado, porque eu esqueci de comprar coco ralado. Mas amanhã já, porque agora são oito horas da noite, são oito horas da noite, né? Aí amanhã, se der, eu compro coco ralado e coloco amanhã também no coco. Mas hoje eu vou comer o meu, a minha canjica aqui bem gostosa, né? E vai ser tudo de bom. Então, pessoal, já vou lavar a canjica aqui, ó. Eu gosto da canjica assim, sabe? Bem, não muito mole, nem muito duro, né, gente? Mas, acho que no jeito ela vai ficar aqui. Depois eu vou falar para vocês, vocês já estão vendo aí, né? Se vai ficar legal. Isso vai ficar bom. É, mas que é a primeira vez também que eu estou fazendo essa canjica aqui com três horas de molho, né? Eu vou fazer o teste aqui para ver como vai ficar. Pessoal, hoje já deu uma geral aqui na cozinha, né? Lavei todas as trempas do fogão. E agora a gente vai... E aí eu acabei deixando o fogão ali sem as trempas, né? Mas eu vou estar colocando tudinho aqui, ó. Só para vocês, lavei todas as peças hoje, né? E uma vez por semana aí, né? É bom lavar todas as peças de fogão. Graças a Deus aqui está melhorando bastante, gente. Assim, vista de gordura, não está tendo mais, né? E tem a iFly ali que a gente usa também. Está bastante cantando, meu fogão está bem acertado. E agora, gente, já coloquei água aqui na panela, né? E vou colocar no fogo para cozinhar. E vou contar, gente, quando ela pegar pressão, eu vou contar 35 minutos a 40 minutos, né? Depois que pegar pressão, aí eu desligo o fogo. Aí eu venho aqui mostrar para vocês como eu vou fazer o passo a passo dessa canjinha, tá bom? Pessoal, já pegou pressão. Então, agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar ela cozinhar, gente. Aproximadamente aí 35 minutos a 40 minutos, tá? E aí eu volto aí. Agora, gente, eu vou passar um paninho aqui, mas nem vou mostrar para vocês. Eu vi que eu vi passar um paninho aqui na cozinha. Já está limpinho, só faltava mesmo passar o paninho. Aí a pessoa que estava meio cansadinha não passou o paninho. Mas agora à noite eu vou passar, mesmo que já pertei, despegue. Vou passar um paninho aqui hoje. Agora na noite, na sala e na cozinha. Aí amanhã, terça-feira, eu começo com os quartos e dar um ajeitado no banheiro. Mas eu vou dar uma passada de pano, eu vou deixar tudo limpinho aqui e tudo ok. Posso mostrar para vocês, ó. Para vocês que estão vendo, as cadeiras estão tudo em cima da mesa aqui, ó. Tudo em cima da mesa, gente. Eu coloquei na hora que eu terminei de lavar a louça, limpar o fogão, limpar tudo aqui. Aí já lavei a mesa também, gente. Passei uma buchinha aqui na mesa. E aí, coloquei essas cadeiras. Não tem tudo de escadeira, coloquei em cima. Agora eu quero passar um paninho para me abaixar as cadeiras, né? Vou passar um paninho e depois eu volto aí. Mas aí eu vou estar gravando para vocês. Eu quero gravar mesmo para vocês aí hoje. É a canjica, tá bom? Fica lá, pessoal. Pessoal, voltando aqui, já vou olhar. Já passou mais de 35 minutos, né? Vou desligar o fogo aqui, ó. E vou dar uma olhada como ficou minha canjica, gente. Já está quase seca, hein? Olha. Agora eu estou falando. Já aqui não queimou, né? E a gente ficou com uma olhada assim, ó. Tem muito silêncio, né? Para parar de ser, mas... Aqui não tem perigo, ó. Vou dar... Aqui embaixo da panela, gente. Ó, passando a pressão. Ai, gente, já secou a água. Quase quebei, gente. E agora eu vou mudar, né? Na panela melhor. Vou colocar na panela aqui. Vou colocar na panela, porque eu não quero que queima, gente. Passou um pouquinho. Gente, ó, escorreu toda a água. Já não tem nenhuma água aqui mais, né? Vou botar esse vento aí para ver como que está. Está bom. Para mim que parece que já está bom, gente. Cozidinha. Ótimo. Agora, gente, vou limpar essa panela, porque ficou uma rapinha. Vou tirar tudo da rapa. Vou lavar a panela e venho com o canjica novamente aqui, tá? Até daqui a pouquinho. Pessoal, voltando aqui, né? Como eu falei para vocês, né? Deu uma rapinha no fundo da panela. Mas já lavei a panela, ó. Já está aqui limpinha a panela. E, ó, a rapinha. Foi esse tanto aqui, ó, a rapinha, ó. Que queimou, gente. Deu uma tostada. Não está bem queimada, né? Mas tostada. Dá para vocês verem? Está bem para vocês verem, ó. Tostou. Então, essa aqui eu vou descartar, gente. E agora a panela já está limpinha aqui, ó. Você deu fogo, né? Vou levar no fogo. E aí, gente, já vou levar essa canjica, ó. Vocês viram que ela está totalmente seca. Ela está totalmente seca também. Ó. Sequinha, gente. Mas está cozidinha, tá? E agora eu vou colocar aqui na panela. Vai na panela. Minha canjiquinha. Quase quebou, mas não queimou. Gente, que delícia. Já tem que gosta de canjica, né? E agora, gente. Vou colocar vocês aqui, ó. Mais perto para você estar vendo tudo. O que você deseja é tudo. Não precisa que vocês me verem, né? Ó. Gente, então agora... Vou colocar um litro de leite, né? Ó. Vou colocar uma caixinha inteira de leite. Uma caixinha de leite. Se precisar mais, eu coloco mais, gente. Não precisa precisar mais, viu? Vou colocar mais um pouquinho de leite. Tcharam. Agora, gente, ela vai ferver, né? E engrossar. Para ficar bem gostosa. E aqui, gente, ó. Temos uma caixinha de leite condensado. Então, vai uma caixinha de leite condensado agora. Teirinha. Vou deixar ferver tudo, gente. Já para ir ferver e engrossando e já ficando bom. Né? Deixar um piquinho de leite condensado. Gente, uma caixinha de creme de leite vai também, né? Quem aí gosta? Caixinha de creme de leite. Gente, vou colocar leite de coco, ó. Acho que vai ficar gostoso também. Vai dar um tchan, né? Vou colocar um ventrinho, gente. Tudo. Ó. Um leite de coco. Vou mexer aqui, gente. Que delícia, gente. Já vai começar a ferver. Coloquei ele lá atrás, gente. Porque esse fogo aqui não está bom. Então, eu vou colocar ele lá atrás. E, ó. Comprei paçoca. Paçoca de rolo, gente. Para colocar na canjica. Que não pode faltar aí a paçoquinha, né, gente? Ó. Que delícia. E aí, gente. Eu vou estar colocando uns 5. Uns 5 rolos dessa. Na minha canjica, tá? Para ficar bem gostosa mesmo. Então, gente. Aqui já vai pegar fervura, né? Vai engrossar. Na hora que ela pega a fervura, já passar ela aqui para frente. Que daí já fica de boa. E aí, gente. Vou colocar 5 dessa aqui, paçoquinha aqui no meio. Para deixar aquele cheiro, já para pegar fervura, já com a canjica, com o amendoim e tudo. Gente, eu acho até mais fácil do que você comprar o amendoim e ter que... Fritar o amendoim e colocar o amendoim para torrar, né? Aí eu fritar. Nem lembro o que eu fui, gente. Eu fui 3, né? 4 e 5. Se precisar mais, eu coloco mais, ó. Gente, pensa numa paçoquita, pensa numa paçoca gostosa. Gostei demais, viu? Muito bom. Gente, é mais fácil, né? Do que comprar o amendoim e torrar. E depois é cascar, depois é fazer tanta coisa, né? Muito bem que é gostoso, né? Mas assim também fica ótimo, gente. Fica maravilhoso. E aí, gente. Eu vou ver se precisar de... Acho que vai precisar de açúcar, assim, né? Porque eu gosto do docinho. Gente, sério, tá ficando bom. Então, vamos deixar agora ferver. Vou colocar uma... Meia chiqueira de açúcar, gente. Meia chiqueira de açúcar, pá. Eu não posso precisar mais, eu coloco mais, né? É isso. Eu vou deixar o negócio ferver. Porque eu venho mostrando pra vocês aí como que vai estar a nossa canjica, tá bom? Pessoal, acabei de desligar o fogo aqui da canjica. Já está aquele cheiro. A Fucinha está exalando canjica comendoim. Tudo de bom, né? E aí, gente, vou colocar um pouquinho aqui na tigela pra mim estar mostrando pra vocês certinho aí, né? A minha canjica deliciosa, gente. Que estou aqui salivando já pra comer essa canjica, gente. Tá virando aqui pra vocês estar vendo como ela está cremosa e bonita. Gente, olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Vou colocar só um pouquinho pra mim compartilhar com vocês, né? Dica, dica. Que delícia, gente. Cheiro tá de... Vou fazer aqui, porque a pessoa faz bagunça, né? A pessoa faz bagunça. Gente, olha isso aqui, gente. Que delícia. A turminha aqui de casa já tá toda ansiosa pra comer essa delícia, gente. Um charminho aqui da minha canjiquinha pra fazer a capa, né, gente? Porque a pessoa aqui não pode deixar de fazer a capinha, né? Ó, peguei mais um menino e coloquei por cima, assim, pra tirar foto. Vou tirar foto aqui da minha canjiquinha e já volto aqui comendo essa delícia aqui e vou ser pra vocês, tá bom, gente? Deixa eu tirar vocês daqui um pouquinho. Pessoal, e assim ficou a minha canjica, gente. Tá gostosa não, né, gente? Olha isso aqui, pessoal. Nem jantei pra eu comer essa delícia. Que essa vai ser a minha janta. Essa delícia, gente. Olha isso aqui. Vou espetar aqui pra vocês terem vendo. Gente, olha isso aqui. Maravilhoso o cheiro. Então, vocês não têm noção do cheiro que tá aqui, gente. Mas vocês passam a vontade. Gente, agora vamos aqui experimentar, porque eu tô ansiosa pra experimentar. Tá bem quentinho, gente. Ai, que delícia. Hum! Gente, só vocês verem, né? Olha essa cremosidade. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Se não tá bom demais, dá conta. Hum! Cheitinho que eu gosto. Maravilhoso, gente. vou tá deixando aí a receita na descrição do vídeo como eu fiz essa canjica. Tá bom? Agora eu vou aí despedir de vocês pra eu comer essa canjica aqui lá na minha cama. Gente, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Curte, comente, se inscreva no meu canal. Quem ainda não se inscreveu, bora ser feliz aqui comigo. E os que estão chegando, sejam todos os bem-vindos. Estou muito feliz. Já estamos aí com 1.420 pessoas inscritas. Só tenho que... Gratidão. Só tenho que agradecer a Deus e agradecer a vocês por estar aqui comigo, gente. 1.420 aí, gente. Então, estou muito feliz por ter chegado mais inscritos aí no meu cantinho, no meu canal. E é isso aí, gente. Grato a Deus e grato a todos vocês por estar aqui comigo sempre. Tá bom? É isso aí, ó. Um beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!